O Brasil tem hoje mais de 10 mil cavernas registradas em todo o território nacional locais de grande beleza e que também guardam material de grande valor econômico e olha que nem sempre elas ficam longe da cidade O repórter Ricardo Carandina visitou hoje a Gruta do Castelo uma caverna que fica a 50 quilômetros do centro de Brasília A paisagem de rochas calcárias a mais ou menos 50 quilômetros do centro de Brasília guarda um patrimônio O calcário é propício para a formação de cavernas porque é uma rocha solúvel tem uma natureza solúvel para esse tipo de clima Quando nós não encontramos, na verdade, não significa que não existem espaços, não existem cavernas elas podem estar no subterrâneo e as entradas estão escondidas A estrada de terra indica que a Gruta do Castelo está próxima mas ainda é preciso cruzar caminhos por dentro de chácaras que ficam na região e atravessar um pequeno curso d'água Depois de vencer uma elevação, se chega à abertura da caverna que é resultado de um lento trabalho da natureza Ela só foi surgir com o desmoronamento e a evolução do relevo Então nós atravessamos um rio lá embaixo quase 50 metros de desnível, aproximadamente Então a formação dessas cavernas no tempo passado correspondia ao nível que aquele rio estivesse mais ou menos aqui onde a gente está hoje Para explorar a caverna, algum equipamento é necessário A entrada exige alguns cuidados Na primeira cavidade, um pequeno salão, raízes descem do alto do morro em busca de água Mais adiante, rochas que vêm sendo esculpidas há milhares de anos Essa água está vindo lá da superfície, por dentro da rocha É a água de percolação que fala E é ela que vem, né, tirando, dissolvendo o calcário À medida que ela vai descendo E vai reprecipitando, formando os espelhotemas Aqui ela está gotejando exatamente quando ela sai da rocha Está escorrendo por ela toda Formando esse conjunto de espelhotema Os espeliólogos, que são especialistas em cavernas Nos mostram aberturas estreitas Que dão acesso a grandes salões Aqui, a ação da água é mais visível Também encontramos alguns moradores do abrigo natural Aranhas, uma pequena perereca e uma lacraia Em todo o território nacional São conhecidas mais de 10 mil cavernas Todas são um patrimônio do povo brasileiro Para muita gente, elas podem não passar de um buraco na rocha Mas elas são o caminho por onde a água da chuva passa Até chegar ao lençol freático Servem de abrigo para muitos animais Tem cenários que vêm se formando há milhares de anos E principalmente, são uma importante fonte de informações científicas A caverna, a gente costuma dividir nas áreas das geossciências Os estudos relacionados à formação da caverna Ao próprio desenvolvimento dela A questão dos espelhotemas, como eles se formam A questão do mapeamento Na área da biologia, você tem uma grande vertente Que trata justamente da evolução da vida Nesses espaços extremamente inóspitos para a vida Mas o calcário tem importância econômica Pode ser usado como corretivo para o solo em áreas agrícolas E matéria-prima para a construção civil, por exemplo E isso coloca as cavernas em risco Em outras áreas do Brasil, a gente tem relatos De importantes cavidades Cavernas que eram importantes jazigos arqueológicos Que foram destruídos No Brasil, as áreas ao redor de cavernas São protegidas por lei Na maioria delas, as atividades econômicas são controladas Em algumas, são proibidas Perto das cavidades naturais A presença de cultivos agrícolas Com uso de agrotóxicos, por exemplo Pode prejudicar ainda mais o lençol freático As atividades aqui permitidas É a atividade de pesquisa Para desenvolver o conhecimento da área Educação ambiental e turismo As cavernas também contam com o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação O CECAVE Ligado ao Ministério do Meio Ambiente Ele é responsável, por exemplo Pela criação de unidades de conservação Para proteger as cavidades naturais Nossa função é promover a pesquisa Para que a gente desenvolva o conhecimento desse patrimônio E aí sim, tratar a gestão desse patrimônio Que leve à preservação dele Ou seja, a pesquisa científica aplicada à gestão Para que a gente desenvolve o conhecimento do nosso patrimônio É a pesquisa científica